Hoje um dia existe um aplicativo pra tudo. Quer engravidar? Agende o tesão pro dia indicado. Engravidou? Acompanhe o desenvolvimento do feto com o aplicativo da Quitanda. Seu bebê está do tamanho de uma ervilha. Uva, limão, maçã, banana, mamão, melão, jaca... Anda bem melhor. E lá pela 38ª semana você recebe uma notificação dizendo que o seu bebê está do tamanho de uma melancia. Preciso dizer mais alguma coisa. Depois que a Catarina nasceu eu baixei um aplicativo ótimo que me dava... Pedro, a Catarina tá chorando, você não tá ouvindo, não? Falando nele, Catarina completa hoje nove semanas... Esqueci, parece mamãe. Sem culpa. Ela já é capaz de fixar o olhar em objetos e mostra interesse pelo ambiente ao redor. Bem que eu reparei. Estimule o seu bebê. Brinque com brinquedos coloridos, com texturas diferentes. Leia, cante, dance, toque flauta e violão. Dê piruetas, faça malabares. Apresente palavras em inglês, espanhol, mandarim, a língua do futuro. Olhe nos olhos, mas não tanto, pra que ela não se canse de você. Sorria, mas não muito. Pegue no colo, mas não pegue muito pra não deixá-la mal acostumada. Converse, mas não ao ponto de deixá-la dependente da sua voz. Não demonstre fragilidade e insegurança. Gente, eu choro todos os dias. Fora isso, aproveite e apenas siga seu instinto. Oi? Eu vou te deletar, seu aplicativo. Onde é que deleta isso? Hoje a noite vai ter um outro salto de desenvolvimento? Ai, gravíssimo. Ai, gravíssimo. Ai, gravíssimo.